2022 foi um ano agitado para exploração espacial, com sucessos que incluem a conclusão da missão Artemis I da NASA, a inauguração do telescópio espacial James Webb e a conclusão da Estação Espacial Tiangong da China. Mas agora, no início de 2023, promete ser o ano em que este monstro finalmente tomará os céus, inaugurando uma nova era para exploração espacial. A Starship será a maior espaçonave capaz de transportar humanos e cargas da Terra para destinos no espaço. Será o mais poderoso veículo de lançamento a voar, capaz de levantar até 150 toneladas métricas para a órbita abaixo da Terra, em sua versão somente para cargas, e é claro, será totalmente, 100% reutilizável. A área espacial será transformada com este veículo. A Starship abrirá as portas para uma real exploração humana do espaço profundo. Starship é o nome para um sistema de dois componentes que consiste na espaçonave Starship, que carrega tripulação e carga, e o foguete booster Super Heavy, um componente que levará a Starship a cerca de 100 km de altitude antes de se separar e retornar à Terra em um pouso controlado. Então, o componente superior, a nave Starship, ou simplesmente a nave estelar, usará seus próprios motores para se impulsionar pelo resto do caminho até entrar em órbita. Vários voos de teste curtos apenas com a nave já foram executados com vários graus de sucesso, sendo que o booster Super Heavy nunca voou. No entanto, o próximo voo será a primeira vez que todo o sistema alcançará o espaço tanto a nave quanto o booster. E você não pode perder isso. Então, vamos para as últimas notícias do programa SpaceX Starship. E aí Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Expansão Astronauta. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Expansão Astronauta. Fala, para quem está chegando agora no canal e para quem está comigo desde o início, acompanhando essa verdadeira novela que é o programa da SpaceX Starship. Há muito tempo aguardamos o primeiro voo orbital desse foguete e cada vez mais a SpaceX dá um passo em direção a isso. Agora falta pouco. Só mais alguns testes e ele acontecerá em breve. E a razão de toda essa demora é o risco envolvido. Como sabemos, é o maior foguete já construído. E a quantidade de combustível envolvida nesse teste é absurda. Ou seja, a SpaceX precisa ter certeza de que a Starship vai decolar sem explodir no patch de lançamento, o que seria, certamente, catastrófico. Então, a SpaceX está sendo muito metódica neste momento, fazendo muitos testes, mas eles trabalham dia e noite porque eles sabem que o que eles estão construindo é um veículo espacial revolucionário. E o teste que acabou de ocorrer é um marco histórico, e que bateu recordes. Como sabemos, a Starship é o maior foguete da história, com a maior capacidade de cargas para a órbita abaixo da Terra e com a maior potência, e para isso precisa de muito propelente. E o que acabou de acontecer? Bom, a SpaceX iniciou a campanha pré-lançamento da Starship. Lembra do foguete da NASA, a SLS, que passou por vários testes e por vezes teve vazamento de hidrogênio líquido até a NASA corrigir o problema e o foguete estar pronto para lançamento? Então, este foi exatamente o mesmo teste que a Starship desempenhou e passou suavemente. Um enorme sucesso. Então, agora teremos somente mais um teste importante, que é o acionamento dos 33 motores do Booster Super Heavy simultaneamente, daqui a alguns dias. E se não houver problemas, acontecerá o teste principal, o voo orbital. Então, fique comigo e vamos ao que interessa. O primeiro voo orbital foi adiado várias vezes por problemas inesperados. São quase um ano e meio de espera e após todo esse tempo de preparação, a SpaceX está agora se aproximando da fase mais crítica de testes da campanha de lançamento para o enorme veículo Starship e segue um trabalho incansável e ininterrupto para preparar os protótipos Starship S-24 e o propulsor Super Heavy Booster 7 para o primeiro voo orbital, o teste que definirá o futuro do programa. A SpaceX tem testado lentamente os dois protótipos por aproximadamente quatro meses, começando em abril e maio. Apenas no início de agosto, a empresa começou cautelosamente a tentar acionar os motores Raptor como parte de um processo conhecido como teste de fogo estático. De longe, a parte mais difícil e importante da qualificação de ambos os veículos para voo. Em um grande passo para a preparação do primeiro voo de teste orbital, a Starship passou num tão esperado ensaio geral. Este foi o teste de contagem regressiva final deste foguete antes de seu primeiro lançamento daqui a algumas semanas, se tudo ocorrer conforme o esperado. A empresa evacuou residentes próximos do local de lançamento no sul do Texas, perto da Praia de Boca Chica, na segunda-feira, dia 23 de janeiro. Esta foi a primeira vez que tanto o propulsor Super Heavy quanto a nave Starship integrados foram totalmente carregados com metano e oxigênio criogênicos. O foguete de aço gigante foi preenchido com 4.600 toneladas de propelentes e um ensaio geral. Esta é a primeira vez que, na história humana, vimos tanto propelente ser carregado em um foguete. Foram 3.400 toneladas no Booster Super Heavy e 1.200 toneladas na Starship. Isso demonstra a real importância deste teste em razão da tamanha quantidade de combustível envolvidos. Tudo seguiu de acordo com a sequência de lançamento, exatamente como seria no real dia do lançamento, demorando cerca de 90 minutos para encher totalmente o Booster e a nave. A contagem regressiva prosseguiu, mas terminando um pouco antes da transferência de energia interna para o veículo de lançamento. Este é o teste chamado Wet Rest Rehearsal, ou Ensaio Molhar, e simula cada estágio de um lançamento de foguete sem que o foguete realmente saia do bloco, exatamente o mesmo teste que ocorreu com o foguete SLS da NASA na missão Artemis 1. Neste teste não há ignição no motor, no entanto, o estágio superior, a nave S-24, passou anteriormente por um teste de fogo estático bem sucedido de seus seis motores de foguete Raptor, em 8 de setembro de 2022. O primeiro estágio, o Booster 7, teve até 14 dos seus 33 motores Raptor testados em novembro. Embora não sejam tão dramáticos quanto um disparo real dos motores, esses ensaios molhados são essenciais para demonstrar o abastecimento seguro de tanto propalente de uma só vez. É um dos maiores marcos restantes antes de uma real tentativa de lançamento orbital que pode ocorrer em um mês ou dois. A SpaceX confirmou oficialmente a conclusão bem sucedida do ensaio geral. E isso é emocionante! Estamos no estágio final de preparação e, literalmente, há poucas semanas para a primeira missão de voo de teste da Starship. Como a avaliação do ensaio foi bem sucedido e os dados parecem bons, o plano agora prosseguirá para o teste final pré-voo. Para se preparar para o disparo estático completo de todos os 33 motores do Booster 7, a SpaceX primeiro removerá ao estágio superior a nave Starship como precaução para caso algo dê errado durante o teste. Assim que o teste de fogo estático for concluído, o que pode exigir várias tentativas, dado o número sem precedentes de grandes motores de foguete disparando simultaneamente, os veículos seriam reempilhados novamente para uma real tentativa de lançamento. Isso pode acontecer já no final de fevereiro ou início de março, se as coisas correrem bem. É claro que as coisas podem não correr muito bem, e a SpaceX pode decidir usar novas iterações do hardware da Starship para o voo de teste orbital. A empresa já moveu a Ship 25 para uma montagem de lançamento para teste de fogo estático no sul do Texas. Duas naves adicionais estão em vários estágios de construção, com partes da nave 28 e da nave 29 também vistas por observadores no sul do Texas. A SpaceX também já realizou testes criogênicos no Booster 9 e quase concluiu o empilhamento do Booster 10. Já faz muito tempo desde que a SpaceX lançou foguetes no sul do Texas. Seu protótipo final, SN-15, voou por 6 minutos em 5 de maio de 2021. Depois de voar a uma altitude de 10 quilômetros, este foi o primeiro protótipo a conseguir um pouso suave, demonstrando a tecnologia-chave para o design final da Starship. Desde então, a SpaceX investiu pesadamente, provavelmente da ordem de 1 bilhão a 2 bilhões de dólares, em infraestrutura de lançamento e instalações de produção no local da Starbase no sul do Texas. Embora estivesse disposta a correr riscos com os protótipos, a pilha completa de Starship e Super Heavy carrega substancialmente uma enorme quantidade de propelente. Nenhum acidente no local de lançamento seria absolutamente destrutivo. Portanto, a SpaceX está procedendo com mais cautela em seu voo de teste orbital. O objetivo é garantir que o foguete saia do local de lançamento sem danificar o mínimo da valiosa infraestrutura e com certeza que ninguém se machuque. O metódico ensaio geral do dia 23 do 1 é uma parte fundamental desta campanha de teste. A NASA está acompanhando de perto o progresso da Starship, pois planeja usar uma versão customizada do veículo como Lunar Lander para as missões Artemis. A SpaceX recebeu dois prêmios da NASA com um valor combinado de mais de 4 bilhões de dólares para desenvolver esses Landerers. Ou seja, agora mais do que nunca, o programa Starship precisa dar certo e no prazo certo. Além de importantes marcos técnicos, a SpaceX também precisa de uma licença de lançamento da FAA, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, para um lançamento orbital. A FAA concluiu uma revisão ambiental em junho de 2022, permitindo lançamentos orbitais de naves estelares para proceder de boca a tica, mas exigindo que a empresa implemente mais de 75 medidas para mitigar eventos ambientais. Nem a SpaceX nem a FAA forneceram atualizações sobre o progresso das implementações dessas mitigações ou o status de uma licença de lançamento. No entanto, a FAA, em uma declaração em 12 de janeiro, disse que nem todas as medidas precisam estar concluídas para emitir uma licença de lançamento. O prazo para a SpaceX implementar as mais de 75 medidas ambientais exigidas pela FAA para seu programa Starship Super Heavy varia muito, conforme a agência relata. Por exemplo, algumas medidas devem ser concluídas antes do lançamento, enquanto outras são projetadas para ocorrer durante atividades pós-lançamento ou talvez após algum acidente. A FAA garantirá que a SpaceX cumpra com todas as mitigações necessárias. É isso aí, gente. Neste momento, a Starship já foi desempilhada para o teste de ignição dos 33 motores do Super Heavy e foi levada para a fábrica para a conclusão do seu escudo de calor e outros trabalhos adicionais para torná-la mais bonita, digamos, mais elegante para o espaço, como diz meu amigo José Gabriel. Meu grande amigo aí que traz informações importantíssimas do programa Starship. Muito obrigado, Gabriel. E mudando aí um pouco de assunto, gente, eu quero falar agora sobre o Expansão Astronauta. Eu acho que vocês repararam que eu ampliei um pouco o leque, os tópicos da expansão. Os últimos dois vídeos demonstram muito bem isso que estou falando, mas é lógico, sempre envolvendo o espaço, obviamente. E eu fiz isso porque a expansão precisa crescer de verdade e atingir mais pessoas. Atualmente eu faço tudo sozinho e por isso demoro bastante para lançar novos vídeos, novos episódios, mas tenho paciência com a expansão porque eu tenho uma sensação de que este ano, este ano, a coisa vai explodir. A expansão faz dois anos agora em fevereiro, completo segundo ano de expansão, então ainda estamos aí no começo de uma longa história. Então é isso, um grande abraço a todos, um ótimo fim de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL